Por que a galinha colocou o ovo na ladeira? Porque a galinha colocou o ovo na ladeira. Uma pergunta, essa galinha é da Angola? Não, não, não. É do mundo. Do mundo. Ela anda por aí, cascairos, cascairos, cascairos. O que é que é? Es cascairo, es cascairo, es cascairo. Adore.